O que é BPO financeiro e como o BPO financeiro pode mudar o resultado da sua empresa? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com você. Eu sou contador Altair Alston, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro e pequena e média empresa em todo o Brasil. Já se inscreva no canal, já ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, quando você fala de BPO, é uma terceirização de todo o apoio empresarial que você precisa de processo, seja de RH, seja de finanças, seja de contabilidade. É uma terceirização desse processo de apoio empresarial. Mas quando você olha o BPO financeiro, é a terceirização da gestão financeira, da tua operação financeira dentro da tua empresa. E como que isso pode impactar o negócio? Porque nós temos acompanhado, a gente tem empresas aqui que faturam quase 100 milhões já e a gente tem empresa que está começando o negócio, fatura ali 30, 50 mil reais, está começando. Então, independente de tamanho, a gestão financeira é muito importante do processo de crescimento para que você possa tomar as melhores decisões, você possa avaliar os custos, possa avaliar também a sua rentabilidade e ver onde você pode melhorar a cada dia para melhorar o teu negócio. Então, a gestão financeira é essencial. O que você pode fazer? Você pode fazer a gestão financeira interna ou externa. A interna é boa? É boa também, mas ela vai requerer muito investimento, na minha opinião, e vai requerer também um acompanhamento seu de perto. Por quê? Porque se a sua empresa é pequena, você não tem lá um diretor financeiro na sua empresa, você provavelmente vai ter ali um analista, um auxiliar, um assistente fazendo o teu financeiro, por exemplo, e essas pessoas vão reportar direto para o dono ou direto ali para o gestor da empresa. Então, o gestor da empresa acaba assumindo uma responsabilidade de gerir essas pessoas, a produtividade e a qualidade dessas pessoas, e vai tomar muito tempo dele, muito tempo que ele não tem, que é um tempo estratégico, e que essas pessoas vão precisar de uma liderança. Então, até ele formar um supervisor, até ele formar um gerente naquela área financeira, a empresa dele precisa crescer para poder pagar aquele salário. Então, como é que muda a figura quando você terceiriza isso, quando você joga isso para uma empresa terceira? A empresa terceira já tem a estrutura do assistente, do analista, do gerente, então ela vai formatar esse trabalho para te entregar esse trabalho, ponto, pronto. Então, não é só o custo que você vai economizar operacionalmente, não. Você vai economizar o custo do seu tempo também, aplicado ao acompanhamento e a treinamento dessas pessoas. Então, quando você pega a questão do biofinanceiro, a terceirização, ela é válida para quem faz o seu próprio financeiro, para quem já tem o seu financeiro e é uma empresa pequena. Uma empresa que possa ter uma ou duas pessoas no financeiro, ou três pessoas no financeiro, que muitas vezes está acarretando o compromisso de um gestor ali para acompanhar aquilo, ou não está sendo acompanhada, as pessoas estão fazendo o que elas querem lá, e aí você não tem um bom resultado, uma boa organização. E por isso que a terceirização muda, porque a terceirização, o seu financeiro vai ser entregue e você vai cobrar, ou seja, você vai acompanhar a gestão desse negócio, porque quem vai cobrar, quem vai orientar, quem vai treinar, quem vai ter que fazer, tudo é a liderança dessa empresa que você contratou, esses profissionais que vão entregar esse serviço. Então, é importante, quando você entende isso, a sua mente abre e fala, cara, vale a pena terceirizar. E aí, eu quero te convidar, nós temos uma empresa de gestão do nosso grupo, de gestão financeira, que ajuda a empresa em todo o Brasil. Então, se você é uma pequena empresa, uma média empresa, uma microempresa que precisa organizar a sua vida financeira, nós podemos te ajudar. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, tem link do WhatsApp, você entra lá, preenche o formulário ou fala direto do WhatsApp, o nosso time vai marcar um horário com você, nós vamos conversar, entender a sua demanda e abraçar essa responsabilidade junto com você para te liberar tempo, para liberar a responsabilidade para que você possa focar no seu negócio, combinado? Vou deixar os links aqui na descrição, você vai entrar em contato, a gente vai te ajudar. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.